Você acha que o Corinthians apresentou aquém do que poderia e, se aquém do que poderia, por quê? Não, não foi um bom jogo, né? O jogo não foi bom. Especialmente, o primeiro tempo foi, tecnicamente, foi muito fraco, muito aquém daquilo que nós esperávamos que acontecesse. É uma oscilação bastante significativa, com uma série de situações que levam a isso. Nós jogamos dois jogos muito tensos contra Cruzeiro e Flamengo, e depois de passar por isso, que foram jogos de extremo estresse, de muita tensão emocional. Eu acho que a nossa equipe deu uma relaxada e não conseguiu readquirir o ritmo que vinha tendo naquelas partidas. Eu acho que isso comprometeu bastante aquilo que nós esperávamos. E eu acho que uma mudança significativa, que a gente também não conseguiu reparar, foi a forma que a equipe vinha jogando com o Guilherme, e hoje houve uma mudança fundamental nesse aspecto. Oswaldo, boa noite. Queria te perguntar sobre o Pedro Henrique. Ele já foi bastante elogiado pela maneira que ele vinha jogando, que ele vem jogando, só que alguns lances capitais ficam muito marcados. Teve o pênalti no Mineirão em cima do Arrascaeta, e o lance hoje do segundo tempo do pênalti também em cima do Lucas Gomes. Qual é a tua preocupação com o psicológico do jogador, com a preparação desse menino, que, repito, é visto como um talento, mas que talvez isso possa atrapalhá-lo no desenvolvimento dentro da equipe titular do Corinthians? Isso é coisa que acontece com qualquer jogador. Não é especificamente um problema que acontece com jogadores jovens. O jogador é cíclico, o ser humano tem, muitas vezes, esse tipo de ocorrências. Quando se joga futebol, que se tem a interferência do adversário, é comum que isso aconteça, independente da idade. É lógico que a experiência ajuda muito, e ele tem demonstrado que tem muita capacidade, tem muita competência, e nós vamos, na medida do possível, ajudá-lo a jogar com mais calma e poder passar melhor por esse tipo de atitude que ele teve hoje. Oswaldo, boa noite. O quanto pesa, neste momento, faltando cinco rodadas agora, para o Corinthians, para o final do campeonato, sair do G6? O quanto atrapalha esse começo de trabalho seu aqui no Corinthians, nessa tentativa do Corinthians voltar a Libertadores, o quanto atrapalha sair do G6, e, a partir de agora, não depende das suas forças para voltar ao G6, Oswaldo? Olha, são situações que a gente ainda vai ver bastante nessas últimas cinco rodadas, porque as equipes estão muito próximas, essa alternativa de resultados, elas vão acontecer mesmo, pela proximidade. E, é lógico que nós tínhamos uma boa oportunidade hoje de ter a manutenção no G6. Mas nós vamos buscar, porque, como nós empatamos hoje, o Fluminense empatou ontem, e as alternâncias vão continuar acontecendo, nós temos que procurar nos equilibrar para que não aconteça mais conosco e a gente consiga, na próxima oportunidade, permanecer. A frustração por ter jogado mal, ela aumenta ainda mais depois de uma semana inteira de trabalho, o que é algo raro, e foi até comemorado por vocês no começo da semana? Não, não tem frustração, não. O trabalho segue, normalmente. A gente sabe que... A alternância vai acontecer, porque é uma coisa que já vinha acontecendo mesmo. A gente conseguiu motivar bastante para a equipe jogar bem, pelo menos a última partida. E nós temos que procurar dar equilíbrio. Mesmo quando a gente tem espaço de tempo para trabalhar, nós tivemos dois dias essa semana, às vezes não é suficiente. Nós estamos no mês de outubro, terminando uma temporada, e nós temos que insistir, fazer com que esses exemplos e essas coisas que acontecem, a gente consiga superar e jogar de forma mais equilibrada, em sequência, nas próximas partidas. Oswaldo, hoje você não tinha um atacante, o Guilherme, que está atuando na posição, estava suspenso, e nas poucas chances que os jogadores de ataque tiveram, aconteceram erros, a torcida acaba pegando no pé deles. Mas você acha que o principal problema foi na criação, até por poucas bolas terem chegado, e claro, nessas poucas bolas aconteceram esses erros? Nós tivemos algumas boas chances e não conseguimos ter sucesso nas finalizações, mas muito pela postura do adversário. O Chapecoense jogou muito bem, jogou uma partida defensivamente muito bem, e isso nos tirou muito das chances de criar. Com a insistência, e eu acho que com as substituições, a gente acabou criando e tivemos a chance de marcar um gol na frente, mas não foi suficiente. E nós temos que insistir, procurar dar mais volume e mais criatividade à equipe para os jogos que nós ainda temos. Obrigado.